Estou a terminar a minha carreira de 48 anos e meio ao serviço de Bial. Sou o segundo dos quatro netos do fundador da companhia, Álvaro Portela. Quando era jovem, não me passava pela cabeça de ser gestor de empresas. Tinha a convicção, tinha o desejo de ser médico e investigador. Mas quando tinha 21 anos, em 1972, meu pai faleceu com a idade de 50. Nessa altura, comecei de imediato a trabalhar na empresa. Em paralelo, terminei o meu curso de medicina, ainda trabalhei 3 anos no Hospital de São João e lecionei na Universidade do Porto durante 6 anos. Em 1979, quando tinha 27 anos, adquiri a maioria do capital da empresa e tornei o seu presidente. E fio-lo, pelo grande respeito, pela grande admiração que tinha pela obra do meu avô e do meu pai, que foi o segundo presidente da companhia, desejava dar continuidade a essa obra. Deixei de imediato a minha carreira clínica e, 3 anos depois, a minha carreira académica, para me dedicar totalmente à empresa. Nesses primeiros anos como presidente, procuramos definir as grandes linhas estratégicas de desenvolvimento do Bial. E escolhemos a qualidade, a inovação e a internacionalização. Procuramos fazer da qualidade um estado de espírito. E aquilo que mais nos preocupava era a qualidade das pessoas. Desejávamos e desejamos ter connosco bons profissionais e boas pessoas. E olhando para trás, foi para mim uma grande honra, um grande privilégio, ter sido o capitão de uma fantástica equipa de Bial ao longo dos últimos 42 anos. Termos conseguido reunir profissionais excepcionais e pessoas excepcionais capazes de fazerem coisas muito bonitas. Nesse percurso, aquilo que talvez tenha marcado a diferença, terá sido a capacidade de constituirmos uma equipa de investigação e desenvolvimento e de lhe proporcionarmos os recursos para poderem realizar a sua obra, para poderem levar ao mundo os primeiros medicamentos de inovação de origem portuguesa. Em 2009, o antiepilético Zeminix, que em alguns mercados se chama também Aptium. E em 2016, o antiparkinsoniano Ongentis. Com esses medicamentos inovadores, nós catapultamos a capacidade de internacionalização da companhia. Quando eu comecei, éramos 160 e trabalhávamos só em Portugal. Atualmente, somos mais de mil e estamos presentes em cerca de 60 mercados. Em 2011, quando tinha 59 anos, entendi assumir funções não executivas. Passei a Sherman, com o propósito de preparar uma equipa de gestão verdadeiramente forte que desse continuidade aos destinos de Bial, já sem o Luís Portela. E agora, em 2021, com 69 anos, retiro-me tranquilo. Saio tranquilo porque temos uma equipa de gestão executiva forte, liderada com o meu filho António, que fazem parte também o meu filho Miguel e outros profissionais com grande experiência e com grande competência. Esta equipa executiva terá o apoio de alguns administradores não executivos, também com grande experiência. E entre eles, destaco o nosso futuro Sherman, António Horto Osório, pela sua experiência internacional de grande sucesso e pela sua visão, que me parecem fundamentais para proporcionarem um bom contributo para o futuro desenvolvimento de Bial. Também saio tranquilo pela estabilidade que se vive em Bial, pela estratégia e pela estrutura que temos e, sobretudo, pela quantidade de novos projetos, projetos inovadores que nós temos nas mais diversas áreas da empresa. Na investigação, na produção, na qualidade, no apoio administrativo, na internacionalização. A partir de 1979, alimentei o sonho de proporcionarmos à humanidade novas soluções terapêuticas. Apesar de, nessa altura, esse sonho ser considerado utópico, a verdade é que, em poucos anos, deixou de ser o sonho de uma pessoa só para passar a ser o sonho de toda a equipe Bial. Agora, olhando para trás, eu acho que foi muito bonito termos conseguido realizar esse sonho. Temos conseguido colocar Bial e Portugal no mapa-mundo da inovação farmacêutica. E estou muito grato a todos aqueles que contribuíram para a realização desse sonho. Mas a verdade é que esse sonho não está totalmente realizado. Olhando para a frente, identificamos tantos projetos inovadores, tantas coisas bonitas ainda para realizar, que parece que ainda estamos no princípio. Bial é hoje uma empresa de inovação, com um grande potencial de desenvolvimento de medicamentos inovadores e com uma grande capacidade de expansão da sua atividade. Quanto a mim, como tenho dito, vou-me dedicar à Fundação Bial, instituição cenática de apoio à ciência, a que continuarei a presidir. Mas vou-me dedicar também às minhas leituras, aos meus escritos, aos meus livros e à minha família, nomeadamente à minha mulher e aos meus oito letos. Deixo a todos os membros da equipa Bial o meu profundo agradecimento, o meu profundo reconhecimento por tudo aquilo que têm sabido lá na empresa. Para todos os meus votos das mais bonitas realizações pessoais e profissionais. que saibam ser felizes em Bial e sendo que saibam proporcionar condições para que Bial possa servir cada vez melhor a saúde de um cada vez maior número de pessoas. KEEPING LIFE IN MIND kEEPING LIFE IN MIND